E aí galera, beleza? Ray falando aqui. Bom, hoje eu tô aqui com o meu feiticeiro e queria trazer pra vocês uma build diferente aí do feiticeiro. É uma build mais alternativa, ela tem um bom DPS, tem um bom dano, só que ela requer vários itens aí pra funcionar legal. Ela é viável no suplício 6, eu diria que também é viável nas fendas maiores, até o nível 30. Depois do nível 30 eu acho que essa build já não é tão legal. Então a build de Jade seria melhor. Bom, eu queria mostrar aqui pra vocês o que eu tô usando, o que é essa build. Essa build ela se baseia em dois itens principalmente, que é essa adaga nova do feiticeiro, que é a adaga de dardos, e o capacete carnevil. O capacete carnevil faz com que os seus carrancos atirem dardos envenenados quando você atira um dardo envenenado. E a adaga de dardos faz com que esses dardos sejam perfurantes. Eles vão atravessar o inimigo e vão continuar dando dano em quem acertar lá atrás. Bom, como eu disse, é uma build que tem um dano muito alto. E essa build já existia no patch 206, e agora no patch 2.1, com as gemas lendárias e com essa adaga nova, ficou muito forte, muito forte mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona no suplício 6. Bom, vou começar aqui falando dos outros itens que eu estou usando, que também são requeridos pra fazer essa build funcionar. Bom, além da adaga e do capacete, você vai precisar de ter aí o set de Zunimassa, o bônus de 4 partes, pra que o seu exército de carrancos dure até eles morrerem, na verdade. E também você vai precisar de um anel da grandeza regia, pra fazer com que você possa usar 3 partes do Zunimassa. Eu também estou aqui usando duas partes do set de Auguild. Esse set é craftável, é muito recomendado aí pra usar, porque você aumenta o seu dano contra elites e reduz os danos que ele causa em você também. Tô usando aqui um amuleto de Tauracha, nada especial nele. Ele tem uma gema lendária, flagelo dos poderosos, que aumenta o dano em 20% após eu matar um elite. E o efeito secundário dele aumenta o dano contra elites, que é bem legal. Bom, tô usando aqui um cordão de orelhas, como o meu cinto. Pra essa build é muito importante você ter ataque speed, mas o cinto eu escolhi usar esse cordão de orelhas pela redução dos ataques corpo a corpo em 30%. Isso me dá uma sobrevivência muito grande aí, me dá uma resistência muito grande no suplício 6 e na fenda maior. Tô usando a Anarilhas do Pântano, já que o dardo envenenado ele é de dano venenoso. Eu quis destacar aí o máximo de dano venenoso que eu conseguisse. Tá. A luva não tem nenhuma luva especial, não adianta você usar a Truquitel pra essa build, porque seus carrancos vão atacar baseado no seu ataque. Quando você efetuar um ataque, os carrancos irão efetuar também. Então quanto mais rápido você atacar, mais rápido seus carrancos vão atacar. Não adianta ter a Truquitel que eles não vão atacar mais rápido. Então aqui eu tô usando uma luva trifecta, pode ser qualquer luva trifecta, na minha opinião. Não tem muito segredo. Eu tô usando o dedo do homem alto, pra ter o super cachorro aí, o cachorro maior. Esse cachorro eu escolhi usar pra ele ser um tanque. Ele não tá causando muito dano, eu não tô usando nenhuma passiva e bufando o dano dele. Eu tô usando o cachorro com a runa de dividir o dano comigo, então ele tá mais como um tanque mesmo. Se você não tem esse anel, você não precisa usar ele, não é requerido. Eu diria que o melhor anel aqui seria o anel de Jordan, a pedra de Jordan, pelo bônus contra elites. E se você conseguir, o dano venenoso também. Eu tô usando essa gema lendária, que é muito boa pra essa build. Como eu disse, o ataque speed é muito importante, que é a Golgok, da celeridade. Quando você ataca, você tem chance aí de ganhar a ataque speed. Esse efeito acumula até 15 vezes. E o efeito secundário é que cada stack que eu tenha adiciona redução de recarga, o que é bem interessante também pra essa build. Eu já vou mostrar um pouco melhor. No meu outro anel, eu tô usando outra gema lendária, que é a força da simplicidade, que aumenta o dano das habilidades primárias, que é muito importante, porque eu tô usando o dado envenenado. Então, quanto mais dano eu tiver nessa habilidade, mais dano eu vou causar. E é isso aí. E a habilidade secundária dela, toda vez que eu acerto um inimigo com uma habilidade primária, eu curo minha vida, o que é bem interessante também. Bom, é isso aí. Minha guira é essa. No cinto, como eu disse, eu tô usando o cordão de orelhas, mas se você tá faltando um pouco de velocidade de ataque, você pode usar uma Gatos Infernais, que aumenta aí sua velocidade de ataque. Você usaria ela de uma maneira mais ofensiva, tá? Bom, meus status são esses. Eu tô com 51 de chance crítica, 365 de dano crítico, tenho um pouco de dano em área, um pouquinho de redução de recarga, meu dano venenoso tá em 38%, e o dano do meu dar de envenenado tá em 37.50. Vou mostrar aqui meus pontos de Paragon. Na primeira aba, eu foco velocidade de movimento, depois inteligência. Na aba de ataque, eu foquei em velocidade de ataque, é a minha escolha principal. Depois eu escolhi dano crítico. Você pode colocar em chance crítica, caso sua chance crítica esteja baixa, mas eu recomendo que você coloque em velocidade de ataque. Na defesa, eu coloquei em armadura, e minha segunda opção foi resistência a tudo. Na aba de utilidade, eu coloquei dano em área, e vida por acerto foi minha segunda opção. Bom, vamos pras habilidades. Eu tô usando o dardo envenenado. Os carrancos, eles vão atirar simplesmente um dardo envenenado, não importa a runa que você escolher. Então, eu escolhi a runa cobra na cara, pra conseguir stunar os inimigos, o que ajuda bastante, já que eu tô com bastante velocidade de ataque. Então, eu consigo manter os inimigos stunados por um bom tempo, que é bem legal. Tô usando o exército de carrancos, com a runa legião de adagas. Apesar de ser uma runa física, eu consigo ter um maior número de carrancos com essa runa, que me dá 8 carrancos aí no total. Então, quanto mais carrancos eu tenho, mais dardos eles vão atirar. Por isso que eu escolhi essa runa. O espírito que anda com a caminhada, pra ter uma mobilidade e conseguir me salvar em algumas ocasiões. Tô usando a piranha com o piranhado, para reagrupar os inimigos, pra conseguir focar o dardo envenenado neles. Tô usando o vôdozão sinistro com a dança macabra, pra aumentar minhas velocidades de ataque e meu dano. E usando o cachorrão aí, com o vínculo de vida, pra dividir o dano que eu recebo com ele. Minhas habilidades passivas, eu tô usando a vantagem sombria, pra reduzir os meus cooldowns. Tô usando o perfurando véu, pra ter mais dano. Carranco sicofanta, pra ter chance de sumonar um carranco quando acerta o inimigo. O que vai gerando mais carrancos, eu vou ter mais dardos pra atirar. O que é muito bom, essa passiva é requerida pra essa build. E minha última opção foi a fortitude da selva, pra reduzir o dano que eu recebo. E dos meus mascotes, já que os carrancos, eles são bem frágeis. E eles morrem com uma certa facilidade em suplício 6. E em fendas maiores, acima do 25, aí eles morrem muito fácil. Tá? Bom, a build é essa. Vamos lá pra uma fenda, pra mostrar como é que essa build funciona na prática. E falar um pouco mais sobre ela. Bom, dentro das fendas não tem muito segredo. É só você sumonar os seus carrancos e começar a atirar os dardos nos inimigos. Isso vai ativar sua passiva e vai gerar mais carrancos. E você vai conseguir causar mais dano com seus dardos envenenados. Você pode usar o piranhado aí pra reagrupar seus inimigos e conseguir focar o dano neles. O dano é muito alto, principalmente se você consegue focar. Essa build é uma build boa, é divertida de se jogar, viável no suplício 6. Eu diria que é viável em fendas maiores. Porém, quando chega ali no limite, onde seus carrancos começam a morrer com muita facilidade. Ou você não consegue ficar muito parado atirando seus dardos. Isso já começa a ser uma limitação pra essa build. E não funciona tão bem quanto uma build de Jade. Por exemplo, do Feiticeiro. Então, é uma build mais alternativa. Ela requer vários itens pra funcionar. Mas é bem divertida de se jogar. E funciona legal aí no suplício 6. Essas fendas que eu gravei, eu fechei aí numa média de 9 minutos. Um tempo razoável. Eu já tava usando as gemas lendárias de nível 25. O que ajudava bastante aí no DPS. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode falar comigo aqui pelo YouTube mesmo. Ou pelo Facebook, que eu respondo assim que eu conseguir. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.